Uma manhã verdadeiramente sangrenta ali na cidade de Umarizal, porque um duplo homicídio foi registrado. O fato aconteceu na manhã desta última quinta-feira, dia 17 de junho, em uma borracharia que fica às margens da BR-117. As informações constam que o criminoso chegou em sua motocicleta, adentrou nessa borracharia e conseguiu atingir duas vítimas. Uma das pessoas é o Júnior de Graça, ele ainda não foi identificado oficialmente pelo ITEP. E a outra vítima é a pessoa de Luiz Paulo de Souza, também conhecido como Paulo Neném Gordo. As vítimas estavam nessa borracharia na manhã da quinta-feira, quando foram surpreendidas por esse criminoso. A polícia acredita, na verdade, que a intenção era matar a pessoa de Júnior de Graça, porque ele foi atingido com cerca de oito disparos de arma de fogo de calibre 380, uma pistola que foi utilizada nessa ação criminosa. A pessoa de Luiz Paulo, ele foi atingido apenas com um disparo de arma de fogo na região da cabeça, o que leva a crer que, na verdade, ele foi vítima de uma bala perdida. Isso porque o alvo possivelmente não seria ele, sim a pessoa de Júnior de Graça. O Júnior, ele morreu na hora, ali no local, a equipe do ITEP fez a perícia e conduziu o corpo da vítima até a cidade de Pau dos Ferros para o exame de necróxia e também a identificação oficial. Já a pessoa de Luiz Paulo, ela foi conduzida, esse jovem, esse homem, foi conduzido primeiramente para o hospital, além da cidade de Umarizal, mas devido à gravidade dos ferimentos ali, do ferimento provocado por esse disparo de arma de fogo na região da cabeça, ele teve que ser conduzido imediatamente para o hospital regional Tarsísio Maia, aqui na cidade de Mossoró, mas momentos depois, após não ter resistido à gravidade dos ferimentos, ele veio a óbito aqui na cidade de Mossoró, no hospital regional Tarsísio Maia. Somente aqui no ITEP foi que a identificação oficial do Luiz Paulo foi realmente efetivada pela equipe aqui. Na ocorrência, a polícia civil vai estar investigando as reais motivações para essa morte violenta, na verdade, duas mortes violentas, porque foi registrado um duplo homicídio. O corpo do Luiz Paulo foi conduzido ali do necrotério do hospital regional Tarsísio Maia até a sede do ITEP aqui em Mossoró. Já o corpo do Júnior de Graça ainda vai ser identificado oficialmente pela equipe do ITEP, lá de Pau dos Ferros, e logo em seguida, liberado para sepultamento. Um duplo homicídio. A polícia civil vai estar investigando quem é esse possível autor desse crime, desse duplo homicídio, que chegou ali naquela borracharia e vitimou esses dois homens. Um, possivelmente, era o alvo realmente do criminoso, e o outro, a polícia vai estar investigando se realmente foi atingido por uma bala perdida, ou se ele também era um dos alvos. Mais um destaque aqui na tela do Rota 172.